Esta mulher que prefere não ser identificada acumula histórias tristes na vida. Na infância foi abandonada pela mãe. Há dois anos o casamento terminou de forma traumática e veio a depressão. Você perde a vontade de viver, você perde o sentido da vida praticamente. Você não acredita, não confia mais em ninguém, dependendo da causa, né? Você não confia mais em ninguém, você sente a vontade, a sede de vingança. Se você for uma pessoa mal, você se vinga. Se você não for, você vinga com você mesmo. Se você não conseguir fazer o mal à pessoa que te fez, você faz a você, você vai se acabando aos poucos, porque você planeja todo dia. Você planeja todo dia, você imagina, os problemas não saem da cabeça. As máquinas de costura e as mercadorias da lojinha de confecções estão paradas em casa. A microempresária não consegue mais trabalhar, prefere o isolamento. Eu fabricava bolsas e sandálias. Eu olho para minhas coisas e fico pensando, por que não continuar? Tem muito material ali, perdido, está tudo parado. Tem horas que chega, dá aquela vontade de você continuar. Quando você passa por alguém, a pessoa diz, poxa, faz isso para mim, teu trabalho é legal. A depressão é considerada o mal do século XXI. Especialistas dizem que 18% das pessoas vão apresentar a doença em algum momento da vida. A depressão afeta os neurotransmissores responsáveis pelo funcionamento normal do cérebro. Quem já teve um episódio tem 50% de chances de ter outro. Para quem já sofreu duas vezes com a doença, o risco de reincidência chega a 70%. O último caso de repercussão nacional foi do cantor Chorão, encontrado morto no próprio apartamento em São Paulo. Segundo a polícia, o vocalista da banda Charlie Brown Jr. vinha sofrendo de depressão após se separar da esposa. 5 minutos. X5 6 7 8 10